Olá, este é um saxofone barítono com 12M Late Face de 1959. É um instrumento que veio de Londrina para fazer uma revisão completa e com alguns procedimentos de restauração. O instrumento tinha muitos amassados pelo corpo, a campana estava um pouco deslocada e também o borde da campana estava um pouco achatado. Aqui em cima na curva havia muitos amassados, o corpo estava deslocado para a esquerda e para a frente, o que é uma coisa muito difícil de arrumar, especialmente no barítono. E aqui na curva você imagina isso achatado, aqui essa parte, e aqui nesse outro ponto você empurrar com dois dedos e aqui com três, praticamente um centímetro para dentro. Isso ficou bem empenado, bem torto, afetou inclusive a parte interna da curva. E eu restaurei, eu recuperei isso tudo, veja só, sem sequer desmontar, dessoldar o instrumento, apenas utilizando os procedimentos com as ferramentas apropriadas, recuperando totalmente a curva sem sequer soltar essa proteção, inclusive. Aqui também estava bem afundada, as feminés dos graves estavam afundadas, do resto do nido, do dó, essas grades. Então foi feito praticamente todas essas soldas, dessas grades, recuperadas as aranhas, colocada a campana no lugar porque ela estava também deslocada, para cá e um pouquinho para a esquerda e para dentro. Mas o mais difícil realmente é arrumar e alinhar novamente o corpo, ainda mais em um saxofone barítono. Então é feito um procedimento bem apropriado, com todo cuidado, para não entortar ainda mais o instrumento, é claro, mas para procurar a originalidade e o alinhamento, de modo que as chaves voltem à sua posição original. Afinal, quando um corpo entorta assim, um pouquinho para o lado, todos os postos ou as colunas onde estão ali os parafusos com os eixos, eles convergem. Fazendo isso, as chaves inverno, por dentro a sapatilha não veda e na ponta ela pega antes. E aí, conforme a lateral do instrumento de direita ou esquerda das chaves, ao contrário, ela não veda por dentro e pega por fora, ou ela não veda por fora e pega por dentro, na parte anterior, próximo à chaminé. Outra coisa que acontece é que boa parte das chaves ficam presas, e nesses instrumentos antigos, especialmente os Kohns, King, Martin, eles costumam colocar um eixo bem grande, que vem daqui de cima, e une todas essas chaves aqui, da mão esquerda e também da mão direita, eles colocam um eixo bem comprido, que vem aqui do sol sustenido, vai até lá embaixo, pegando inclusive essa outra chave a mais, que tem nesse saxofone, aqui na curva, que é um recurso de Ré sustenido ou Mi bemol, você toca o Ré, em vez de acionar o minguinho, você solta o dedo médio. É um recurso que os saxofones antigos tinham. Na verdade, isso acaba dificultando um pouquinho a ressonância dos graves, mas bem ajustado ele funciona adequadamente. Outra coisa que foi feita, uma melhoria aqui, no apoio do polegar esquerdo. Afinal, vem apenas uma plataforma de 10 milímetros de diâmetro, é muito pequena e estava mais nesse ponto. A mão ficava muito para dentro e acionando a chave para cima, dessa forma, semelhante a um clarinete. E no saxofone, a ergonomia natural é de você ter o polegar em diagonal, assim, desse modo, certo? E não reto, fazendo isto. No clarinete se faz isto. Exceto no Yamaha Custom, que ele fez uma modificação para melhorar a ergonomia. Mas aqui, no saxofone, ainda mais no barítono, que é um instrumento pesado, que é um instrumento que exige um esforço físico um pouco maior, você melhorar essa ergonomia, faz com que a resposta ao conforto também sejam significativamente melhores. O alinhamento dessas chaves, dos agudos, nos saxofones antigos, eles também costumavam fazer muito baixas essas chaves, especialmente para quem tem uma estatura maior. A pessoa que toca esse instrumento é bem alta, então as suas mãos são bem grandes, e, claro, que o instrumento baixinho, desalinhado com o polegar fora do lugar, torna esse instrumento muito dificultoso. E eu procurei melhorar essas questões, inclusive a pedido dele mesmo. Além disso, claro, trocar todas as sapatilhas. Essas sapatilhas pretas, eu gosto muito delas. São um perfil mais baixo, assim eu consigo fazer um ajuste bem adequado, e as sapatilhas não abafam a emissão do saxofone. É muito comum alguns lutadores usarem sapatilhas muito grossas e deixarem as chaves bem abertas, mas mesmo assim as sapatilhas acabam abafando o instrumento. Abafando no sentido de que parece que você atenuou um pouco a projeção. Eventualmente pode, inclusive, atrapalhar na afinação. Esse é um outro detalhe. Esse saxofone, a grande maioria dos saxofones com, tem uma sonoridade incrível. São instrumentos muito resistentes, mas a afinação desses saxofones é um pouco difícil. Eu procuro, então, com esses ajustes todos, de ergonomia, de altura das chaves, o tipo das sapatilhas, algumas adaptações nos ressonadores. São procedimentos bem especiais que eu sempre aplico, buscando melhorar a afinação do instrumento. Tem um outro vídeo que eu vou colocar aí no canal, que mostra, inclusive, a afinação desse instrumento, como melhorou. Nos saxofones barítono, a tendência das notas mais agudas, a partir do ré agudo, é de ser um pouquinho mais baixa, em relação a todo o resto. E nesses instrumentos mais antigos, ainda, o mi médio, ou mi quatro, ser extremamente alto. Quase um fá, ou praticamente um fá. Aí o fá fica aparecendo baixo. É outra coisa que também eu melhorei. Na bomba d'água, colocar aqui um tipo de sapatilha que não é nem em cortiça, nem em couro. É uma borracha muito resistente e que, ao longo de muitos anos, ela ainda vai estar aí e não vai ocasionar vazamentos. Outro detalhe é que foi preciso aumentar um pouquinho o Tudel. Por quê? Esses saxofones também, normalmente, têm afinação muito alta. Faz com que você tenha que usar a boquilha muito na ponta. E, com isso, a boquilha fica frouxa aqui. Fica até meio desconfortável e parece que vai cair a boquilha, meio perigoso de tocar. O músico fica inseguro. Então, eu encompridei um pouquinho, um centímetro e meio, um tubinho justo, no mesmo diâmetro no qual o soldado é de frente com a bochinha de emenda e, por cima, a cortiça. Então, isso não afeta a afinação do instrumento, não nessa medida. Porque um centímetro e meio, dado ao tamanho do instrumento e tudo mais, sendo que o Tudel já é o original e no tamanho certo, isso não afeta a afinação. Pelo contrário, colocando a boquilha dessa forma mais firme, o músico consegue, sim, embocar, emitir e ter mais segurança nesses aspectos todos. A outra coisa é a tensão das molas. Essas chaves dos instrumentos desses anos 30, 40, 50, 60, assim como o metal do corpo dos instrumentos é um metal muito duro, muito resistente, mas também mais pesados. Isso faz com que as chaves sejam, no sentido do acionamento, um pouco mais pesadas e, às vezes, até mais lentas. Por conta disso, o ajuste da mola não só na tensão, mas no ângulo correto e o tipo de mola, algumas foram trocadas, de modo que as chaves acionem com precisão, não causem nenhum tipo de retardo, não fiquem demasiadamente pesadas, fiquem confortáveis, mas que respondam a uma digitação extremamente precisa e rápida, se for necessário. Como podem observar, também os tipos de calços que eu utilizo, tec-cork, cortista portuguesa natural, alguns pontos com feltros, fazem com que o instrumento fique muito silencioso, além, é claro, de ter ajustado todas as folgas, retificados os eixos, as colunas, também os chaminés para as sapatilhas se sentarem perfeitamente, acomodarem e não somente fechar, mas também vedar, muitas pessoas observam ali com aquele feixe de luz, a sapatilha está fechando, mas ela não exerce uma vedação plena, então esse é um procedimento bem cuidadoso, bem criterioso, eu particularmente faço com que essa vedação se dê apenas com o peso das chaves, no meu canal tem alguns vídeos sobre isso, que eu solto a mola, ela cai e veda perfeitamente, e eu faço esse vídeo, totalmente no escuro e não sai nem um filete de luz, demonstrando que ali a sapatilha está perfeitamente alinhada à chaminé. Foi o que, dentre este e tantos outros instrumentos, os procedimentos que eu sempre aplico. Bem, vamos ver então como está soando esse jovem senhor aqui de 1959. Bem, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É isso aí, muito obrigado, assine o meu canal e até a próxima.